Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. No vídeo de hoje, nós vamos atrás de um item um pouquinho peculiar. Digamos que eu descobri aqui no Ultimato um item que meio que só dá pra fazer durante o Ultimato. Quando acabar ele, não vai dar pra fazer. Mas tipo, não é porque, vamos supor que depois do Ultimato a série vai acabar. É porque é um item de um mod que todo mundo usa, mas só dá pra fazer literalmente nesse mês. E se você não fizer, não importa em qual dia do ano você estiver. Se estiver no Criativo, no Subábil, não dá pra usar o item. Aliás, pra quem não tá ligado, no último vídeo a gente fez isso daqui e isso daqui. Então meio que nós estamos no Criativo. Bem legal, né? Pra quem não tá ligado muito bem, eu não vou explicar muito, mas passa no último vídeo pra ver. E também, outras pessoas ainda estão se perguntando sobre a mudança de casa. Vai ser, acho que no próximo vídeo, por causa que eu presidi um bloco que não tem essa dimensão e não vai dar pra ir pra outra dimensão sozinho. Então, eu vou gravar um vídeo hoje mais tarde, com outra pessoinha, e daí vai ser a mudança. Quem sabe ele sair ainda hoje? Aliás, a última coisa que eu queria falar antes é... Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Mano, a gente tá quase chegando a 400 mil inscritos e tipo, caraca, é muito inscrito. Eu não sei nem como agradecer, eu tô muito feliz. E teve um vídeo do canal que pegou 30 mil gosteis. Mano, acho que é o maior número de gosteis que a gente já pegou no canal. Então, eu tô muito feliz. Então, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo ou deixando um gostei. E pra quem não é inscrito, se você quiser dar uma chance, mano, se inscreve aí. É de graça. E tipo, se você se arrepender, você pode se inscrever depois, não dá nada. Então, obrigado a todo mundo. Antes de fazer o item, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês que é sobre a nossa casa. Então, deixa eu pegar a maior pistona aqui. E eu vou lá pra casa do Apu, que é uma casa bem perto. Gente, eu tava olhando aqui a vila e eu acho que eu quero fazer minha casa bem aqui. Aqui parece um lugar bom pra fazer minha casa. Então, eu tô pensando, seriamente, não bem aqui. Fazer, tipo, mais ou menos aqui a minha casa. Deu arrumar esse terreno aqui. Mas acho que vai ser uma boa, sinceramente. Tipo, tem bastante construção aqui. É perto de todo mundo. Eu acho que aqui é um lugar bom. Eu quero fazer minha casa aqui. Comenta o que vocês acham aí pra eu saber se vocês acham que é uma boa. Se eu deveria fazer em outro canto daqui, daí... Eu vou circular na print o lugar que vocês querem que eu more. Exemplo, o editor tá circulando aqui, mas eu sou um exemplo, tá bom? Daí vocês podem me mandar lá no Instagram, que tá aqui na tela. E daí vocês falam o lugar que vocês acham que eu devia morar. Então, bom, ó. Vou circulando desse tiro a uma print, hein? Gente, só cuidado pra não marcar onde já tem a casa de alguém, tá bom? Enfim. E agora, o próximo assunto que eu queria falar pra vocês é que... Rolou um aniversário do servidor. Eu fui convidado. Foi meio estranho. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Que isso? Tem um dinossauro aqui. Gente, caraca. Tá, pera. Pra quem não tá entendendo nada, o JV chamou a gente pra vir aqui no aniversário da Monquês. Alguma coisa assim. E eu também não tô entendendo nada. Parabéns pra você. Mano, começou ainda não, velho. Nessa data. Que isso, Grito? Sai, meu irmão. Logo ali essa festa aí. Sinal da paz, sinal da paz, sinal da paz. Vai. Mano, que isso? A festa nem começou. Marulho ali. Gente, de quem que era aquele cachorro gigante? Isso, humilho? Sim, sumiu. Era labrador, né? O cachorro aqui, mano? Que que era isso? Era um labrador. Era um labrador, eu vi. Vou mandar mensagem pra mãe, galera. Vou botar o bolo aqui pra ela vir aqui. Pode comer. Não, 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 não. Não, segura, segura. Segura, segura. Segura, comida. Eu não tenho ele aí pra ficar ligado. Não, tiro só. Eu tiro só. Aô! Calma, LG. Mano, a mão é pesada. Vai tomar também. Vai tomar também. Mano, para, para, para. Para. Família, para. É o seguinte, parou. Estou no criativo. Sai. Ninguém mexe o saco. Vai, vem, vem. Para, não estraga o disfarce. Não estraga o disfarce. Ela mandou ódio, ela mandou ódio. Deixa eu ver aqui. Bota pra nós. Bota pra nós. Eu vou mandar, vou botar, vou botar. Vai todo mundo ouvir. Pera aí. Eu não consigo ir hoje não. Entrar hoje não no jogo. Estou viajando. Eu volto dia 9. Não dia 8. Hoje é 8. Eu volto dia 9. Amanhã. Sabe? Só amanhã. Beijo. É, galera. Fui chamado para a pior festa. Pai, eu vou comer o bolo. O que? Espera aí. Pior festa. Pior festa. Pior festa. Comer o bolo, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, gente? Deu ruim a festa. Eita. Nossa, estou com 2 FPS, mano. Que isso? Está subindo, está subindo. 38. Uh, uh. Faz dança. Faz dança. Faz dança, faz dança. Faz dança. Está chovendo, tem roupa no varal. Vou embora. Tchau. Foi muito boa, foi muito boa. Aquela melhor... A melhor parte foi aquela que eu sentei na cadeira e vi todo mundo. Fiquei muito feliz. Tchau, gente. Fica com Deus aí. Peraí, deixa eu tentar dar um tiro no balão. Peraí, deixa eu tentar dar um tiro no balão. Dá para dar tiro no balão. Gente, dá tiro no balão. Foi uma fechinha de aniversário um pouco estranha, né? Porque não teve aniversariante. É, realmente. Tá bom. Mas para a gente conseguir o nosso item, tem um problema. Mano, o que é isso? Para fazer o nosso item, eu meio que preciso sair do servidor. Mas antes... Ah! Chega, chega, chega. Vamos acabar com isso. Calma aí. Vamos fazer um Sun Egg. Eu preciso de Obsidian Sunflower. Eu não tenho Sunflower. Tenho. Gente, vamos achar um girassol. Vamos acabar com esse bagulho agora. Girassol, 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 girassol. Tá, eu não achei um girassol, mas se eu achar, eu vou pegar. Eu vou fazer esse item aqui. Eu descobri que tem um ovo que dá sol, mano. Daí, tipo, é um item chatinho de fazer, mas... Bom, ele tira a chuva. Então, se eu achar um girassol, eu preciso urgente pegar. E não esquecer de pegar. Enfim. Vamos só quebrar tudo aqui rapidão, que eu já tenho muito MC. Olha isso aqui, gente. Eu não preciso mais de MC por enquanto. Eu não tô nem um pouco interessado em mexer com o avarite agora, no começo do jogo. Então, esse MC que eu tenho já vai dar pra todos os itens que eu quero. Então, por enquanto, eu vou desligar minha farm de MC. E, caraca. Pô, se eu tô assim, imagina o feno que tem todas as galinhas, mano. Eu tava pensando aqui. Nossa, caraca, 500 milhão de MC é muita coisa. Sei lá o quê. Eu tô rico. Gente, eu não tô nada. Um item do avarite é 40 bilhão, mano. Eu tô é longe de ser rico. Enfim, vamos sair do servidor pra fazer o item. Tá bom, agora entra no servidor aqui de novo. Aqui, gente. Entrei, ó. Eu entrei no jogo. Ele já entrou no jogo. E, ó, ó. Se liga no inglês. É nada, gente. Agora até fiquei com vergonha de ler certo. Gente, brincadeiras. Bom, tá dizendo aqui que agora é o tempo dos pets de Natal de 12 dias. Basicamente, são 12 dias que a gente pode pegar itens de Natal com o pet de Natal. E isso sempre se inicia no dia 14. Então, basicamente, é... Eu posso craftar um pet que a partir do dia 14 eu vou tá pegando um item raro. Que é do modpack. É um presentão do modpack. Então, bom. Vindo aqui na minha tela. Tamo aqui no navegador. E ele ensina a fazer alguns itens, né? Bom, eu não sei se dá pra fazer todos. Eu vou tentar fazer todos. São itens básicos até aqui. Tipo, usa biscoito, headstone, diamante. Umas pepitas que eu não sei o que que é. E vai indo. Eu vou fazer esse daqui pra cima. Porque esse aqui parece ser mais fácil. E daí, vamos ver no que cada item faz. E se dá pra usar ele. Pera aí, pera aí. Tá bom. O primeiro usa gold. Ele usa esse aqui, aqui. Ok. Tá. O primeiro, ele usa esses itens aqui. Deixa eu ver se eu vou ter como fazer. Era assim? Não, faltou um diamante. Pera aí. Tá. Diamante aqui no meio e ouro aqui. É... Pet politicamente correto. Ah... Eu não sei se tá na data dele, mas eu vou clicar mesmo assim. Tá. Não consigo usar ele por enquanto. Vamos pro próximo. Preciso de headstone. Preciso de pepita de... Ah... Dessa, dessa, dessa. E tem que pegar uma esmeralda. Fazer pepita. E pronto. Tá bom. Deixa eu ver como o cara fez isso aqui mesmo. Tu, tu, tu. Pim, pim. Duas headstone. E aqui é um diamante. Bom, teoricamente, ele é... Ó... Tá certo. Tá certo. Bom, por algum motivo eu não consigo mesmo, dando certo, craft. Tá bom. Vamos pro próximo, então. Ah... Duas pepita de lápis lazuli. Uma lápis lazuli, né? Obviamente. Ah... Ouro aqui. Ouro aqui. Diamante. E um ouro. Tá. Esse daqui foi. É o Hanukkah Pet. Ah, se eu não me engano, o Hanukkah é o Natal de quem é judeu. Eu não sou muito bom com essas coisas, mas eu acho que é isso. Deixa eu ver se dá pra usar. É, ele também... É do dia 14 e dia 25. E por último, o pet de Natal. Que ele usa headstone, biscoito... Tá bom. Ele usa headstone aqui. Ouro. Diamante. Nugget de esmeralda. E biscoito. Biscoito eu não tenho, né? Tá bom. Pra fazer, eu preciso de um Cocoa Powder que consegue com Cocoa Beans e Morten de Pesto. Ah... Tá. Stone. Ah... Stick. Tá, eu boto esse daqui aqui. Faço esse negócio aqui. E agora eu tenho que ir lá na Jungle conseguir... Ah... Eu tenho que ir lá conseguir Cocoa Bean na Jungle. Tá bom. Um trigo e um Bakeware. Bakeware é com tijolo. Tá bom. Eu tenho como fazer tijolo. Tá bom. Salvei o tijolito aqui. Tamo com ele. Tem que duplicar agora, né? Faz um baú só aquele tijolo. Beleza. E agora eu preciso de um trigo. Eu tenho trigo? Um trigo. Beleza. Tá. Só tenho que ir lá pra Jungle. E eu sei um lugar muito bom pra ir pra Jungle que é na casa do gringo. Ah, mas eu quebrei a oi sonha antiga dele, né? Tá. Tamo aqui na casa do Sr. Pedro. E pra cá é a Jungle. E pra cá nós vamos achar o que a gente quer. Então vamos voando que é mais rápido, né? Hein, criativo. Beleza. Tamo aqui na Jungle. Agora é só a gente achar uma semente de cacau. Não deve ser tão difícil, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nada, nada. Nada. Ih, será que não tem? Tem, tem, tem. Achamos. Caraca. Olha esse cachorro, gente. Que estranho. Caraca. Tá bom. Pegamos aqui. E teoricamente já temos tudo. Vamos pra casa, vamos pra casa. Pronto. Agora que temos itens. Deixa eu só salvar a Cocobin aqui pra gente não perder ela nunca mais. E deixa eu ver se já dá pra fazer tudo. Pelo que eu vi, eu pegava a Cocobin, colocava ela aqui. E eu grava esse item que eu botava ele aqui. Colocava essa panelinha estranha e botava um trigo. Tá. Deu um biscoito. Agora eu venho. Eu salvo o biscoito pra ter mais. E coloco ele aqui. Venho pra cá. E finalmente foi. Oh, da hora, né, mano? Olha que bonito. Eu vou salvar todos esses pets aqui, ó. Pra eu poder dar pet de Natal pra todo mundo de presente. Deu esses três pets aqui diferentes. Aliás, deixa eu tirar essas lixadas aqui do inventário e vamos testar os pets. Pera aí. Tá bom. Eu acho que não tá pegando ainda não. É. Gente, infelizmente, os pets de Natal que são esses três aqui, ó. Vou colocar eles aqui, ó. Com aqui. Gente, pra quem não tá ligado, esses três são os pets que dá pra ser usado no Natal. E olha que bonitinho o dar o de Natal piscando. Porém, infelizmente, eles só podem ser usados a partir do dia 14. E hoje é o dia 8. Então, bom, lá pro dia 14 eu vou chegar. Eu vou pegar esse pet e eu vou distribuir pra todo mundo. E vamos ver o que dá. Porque eu não sei. E eu acredito que ninguém saiba também. Mas, por enquanto, não dá pra saber o que eles são. Enfim, esse foi um vídeo um pouco mais curto. Era um item que eu estava muito curioso pra fazer. E, tipo, eu me diverti pro vídeo. Então, mesmo que o item não esteja pegando ainda, eu acho que, tipo, vale a pena. Ficar com muito o S, um vídeo bônus pra vocês. Porque eu me diverti fazendo. Então, acho que vocês vão se divertir assistindo. Enfim, amanhã tem um vídeo bem da hora. Vai simplesmente ser eu indo pro The End ou pegando os vídeos da minha casa. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você for YouTube Premium, dá pra você virar membro de graça pra me ajudar. O membro ferro de 8 contos. Só clica aqui embaixo. Ou deixa um aplauso se quiser. Ou se quiser me deixar mais feliz ainda. Deixa um gostei no vídeo. Comenta alguma coisa aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou do seu like é nóis. Falou e oba!